Se alguém se derrubar em 1985, você enche isso, só as notas. Quando eu estava crescendo, o crime estava sempre ao redor. Se não fizer isso, vai com a gente. Ele ia do crime na TV ao crime na cidade e ao crime na nossa casa. O que sumiu? A televisão. Para os meus pais e para a polícia, a casa tinha sido roubada. Para o Du e para a Tônia, a TV tinha sido sequestrada. Toma, eu desenhei a TV para dar para o FBI. Tem 19 polegadas RCA, número de série 19 e 90, 3 IH. Será que dá para trazê-la de volta? Vamos ver. O que mais? Ainda estamos tentando descobrir, mas levaram o som, todos os nossos discos, o disco autografado pelo James Brown e o Payback também. Item de colecionador? Uma nota. Levaram a minha carne. O quê? Levaram tudo. Bifes, hambúrgueres, salsichas, carne moída. Se tivessem roubado tudo isso antes, talvez ele não tivesse gota. E aí, vai encontrar quem fez isso? Duvido. São muitos crimes. Não vai jogar um pó para achar impressões digitais, procurar testemunhas na vizinhança, falar com informantes, ouvir pessoas na rua, alguma coisa. Senhora, meu turno termina em seis minutos. Preencha o formulário. É só isso? Só isso. Vai ajudar a gente ou não? Não. Mas podemos confortá-los. Deixa pra lá. Vou arranjar uma arma. Sabe o que aconteceria se tivéssemos uma arma? Quem comeu a coxa de frango? Você? A garotinha. Quem levantou a tampa da privada? Hã? Quem comeu o cereal todo, hein? Eu vou estourar sua cabeça, idiota! É melhor arrumar um cachorro. Eu sempre quis um cachorro, mas meus pais sempre disseram não. Talvez o roubo fizesse os dois mudarem de ideia. Pela milésima vez, meu filho, não vamos ter um cachorro. Força do pensamento. Ele tem razão. Pra proteger sua casa, um cão de guarda é o melhor a se fazer. Acho que ele não gosta de você. É bom ele gostar. Paguei 35 dólares para castrar e vacinar. Agora sabemos por que ele rosna. Podemos dar um nome? Ele já tem um nome? É... Neguinho. Mas ele é marrom? Você é negro e é marrom. Eu quero dar um banho nele. Ah, 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 vai com calma, mocinha. Ele tem que ser treinado pra proteger a casa. E já que a ideia foi do Chris, ele é que vai cuidar da comida, do banho, passear e limpar sujeira. Ela sempre disse que não ia mais cuidar de bebês.